Falar um pouco das qualidades de alguns crentes, não se ofendam, mas que você possa refletir o nome disso, porque em nosso meio, nós temos aquele crente do tipo cheguei, tomada, quer se apresentar, quer mostrar quem é, comparado com o crente dos poderes que tem as quatro feitos do ano. Que tipo de crente você é? Fica reflexão na sua memória. Também temos aquele crente que é o crente, o crente de Gabriela. Nasceu assim, cresceu assim, cresceu assim, vai morrer assim. É igual aquele crente que Maria vai com as outras, que é influenciado por outras pessoas. Nada bofina com o pastor. Vem, vim, vim. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que vai acontecer, eu só quero me faltar Tu és a raça do meu ser, eu não posso me calmar, sem adoração indefensiva. Tu és a raça do meu ser, eu não posso me calmar, sem adoração indefensiva. Tu és a raça do meu ser, eu não posso me calmar, sem adoração indefensiva. Tu és a raça do meu ser, eu não posso me calmar, sem adoração indefensiva. Tu és a raça do meu ser, eu não posso me calmar.